Ao Kart.net, na primeira fase do Campeonato Brasileiro Interlales, e aqui com ele, André Negrão. Trouxe a Paula, Renault 3. De Paula no Brasil, quem é correndo Brasileiro dos Kart? Só pra não perder o costume, né? Quando eu fiquei em casa sem fazer nada, eu vim dar uma treinadinha aqui no cartódromo, que é perfeito pra mim. E o Shifter é tão bom quanto sempre dá uma tirada de fora das costas. E eu vim no primeiro treinado da Shifter, que foi em terceiro, que você já saiu com os caras aí? Que expectativa pra esse campeonato? Ah, eu adoro só pra treinar mesmo. Pra ele só ficar em casa sem fazer nada. Mas acho que a expectativa é boa. Acho que, lógico, o Casco, o Tiro é que são profissionais do Kart, e eu vim aqui só pra tirar mais o pó. Mas acho que dá pra treinar com eles aí. Vai tirar o pé também. Não vou tirar o pé. É só o pó que ele vai tirar. Esse é o Alkart.net na primeira fase do Brasileiro. Valeu! Tchau! Tchau!